Bom, vou falar um pouquinho agora sobre a batida de samba rock. Vou apresentar para vocês uma batida do jeito que eu uso e que dentro do compasso quaternário a que ela se propõe, ela se torna bastante eficiente. A música que eu vou utilizar já para passar como referência para vocês é a música Tive Razão, do seu Jorge. Então ela tem uma harmonia com o tom de Dó maior que começa no terceiro grau, aqui em B menor, nessa forma centralizada. Vou tocar uma alguma parte da música para vocês entenderem depois sobre a batida, a acentuação, a pausa e as notas abafadas que vão servir de característica para que a batida tenha aquela sonoridade que a gente ouve. Não é a batida da música, mas é uma batida alternativa que cabe dentro do compasso e que serve de referência para o samba rock. Então a primeira parte da batida ficaria... Esse seria, digamos, o primeiro trecho, a primeira metade. No segundo... Então a primeira parte... Pausa... Novamente... Pausa... Aí... Continua a harmonia... No D menor... Passo... Dó maior fica com uma batida inteira, um compasso, né? Dois trechos... E o ciclo sétimo também. Bom, se nós usarmos a linguagem de tá para baixo e ti para cima ou baixo, cima, baixo, cima, ficaria assim... Ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti... Ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti... Agora o interessante é aquele balanço, aquele, digamos assim, aquele groove no meio das figuras com as notas abafadas. Então ficaria mais ou menos assim... você não para a batida, fica movimentando o pulso aqui e dá uma levantadinha aqui no acorde sem desmontar, apenas desaperta para tirar essa nota abafada. Então, na verdade, você une a batida, uma somatória de compreensão do tempo, das notas, do compasso quaternário e também dessa técnica da mão esquerda de ficar abafando as notas. Então, é um somatório de várias coisas. Entendeu a batida, entendeu a divisão, as pausas, a acentuação, as notas percussivas e bastante treino. Então, trechinho da música, né? Quem gostou desse vídeo, por favor, dê um curtir aí e compartilhe para a gente alcançar outras pessoas que também precisam se desenvolver no instrumento, mas falta aquele direcionamento, aquela dica, aquela sugestão de uma forma correta para poder crescer no instrumento sem criar vícios e estudar de forma errada. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.